Eu queria que vocês levassem em conta que eu preciso do companheiro Alexandre Silveira, senador da república. Se eu não confiasse, eu não estaria pedindo. Eu estou pedindo para vocês que o senador nosso nessas eleições é o companheiro Alexandre Silveira, que tem o número 555. Vou dar o Alexandre 555 e vou dar o Lulinha no 13 aqui. Alexandre Silveira, a Força de Minas com Lula.